A reunião que definiu o novo decreto durou quase duas horas. Além do prefeito Iris Rezende, secretários que compõem o Comitê de Crise e representantes da Câmara de Goiânia participaram das discussões. O documento autoriza shoppings e centros comerciais a reabrirem as portas no dia 22 de junho e o comércio da região da 44 no dia 30 deste mês. As praças de alimentação devem seguir fechadas para o público apenas com atendimento de delivery ou pronta entrega. No comércio de varejo e atacado fica liberado atendimento presencial. Também vão ser liberados dois dias da semana para cultos, missas e celebrações religiosas. Todas as atividades devem seguir protocolos de segurança e higiene para conter a disseminação do novo coronavírus, como o uso de máscaras, aferição de temperatura de clientes, desligamento de bebedouros e a instalação de barreiras físicas nos caixas. O destaque para a flexibilização é o atendimento presencial, porque essas atividades todas já constavam no decreto do governo de estado. Então, o decreto do governo de estado publicado no dia 19 de abril contava com mais ou menos 500 classes de atividades econômicas. Então, esse decreto agora flexibiliza o atendimento presencial para 87 dessas 536 atividades. Então, é disso que trata o decreto. O decreto também torna obrigatório o uso de máscaras na capital sob pena de multa de 627 reais. E por enquanto ainda não reabrem as academias, bares, restaurantes, lanchonetes, escolas e eventos. Essas atividades econômicas, elas são avaliadas na perspectiva de epidemiologia e também de impacto socioeconômico. Essas atividades atuais, que estão sendo flexibilizadas para segunda-feira, dia 22, e para dia 30, no caso da 44, tiveram avaliação e na balança entre o risco e impacto econômico e social, elas foram escolhidas. As próximas atividades já estão sendo avaliadas e, em breve, tendo espaço para flexibilização, certamente elas serão apreciadas. A primeira etapa da flexibilização da Prefeitura aconteceu no dia 1º de junho, quando foi permitida a reabertura de mercados municipais e imobiliárias e a retomada dos treinos de futebol. Embora o índice de isolamento em Goiânia continue baixo, perto de 36%, a Prefeitura levou em consideração estudos epidemiológicos e a capacidade de atendimento médico do município para mais essa abertura no comércio. A questão de flexibilizar algumas atividades nesse momento é muito considerando a relevância dessas atividades, a condição de que essas atividades possam implementar os protocolos de segurança, porque não se quer, com atitude de abertura, aumentar os casos de contaminação. Nós temos que ter responsabilidade nesse sentido. O Alisson Moreira disse ainda que a fiscalização será intensificada, principalmente com relação ao uso de equipamentos de proteção individual. A Guarda Civil Metropolitana vai poder abordar as pessoas que utilizam máscara e evidentemente vai fazer orientação, mas em caso extremo ela pode simultar e hoje nós não fazemos isso. Então nós estamos ampliando, sim, a nossa capacidade de fiscalização e combate à pandemia.